Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um TT Chef. Hoje vamos dar continuidade aqui às receitas do Wobbit. A nossa receita será a tarte de maçã de beef food. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a parte quando saírem vídeos novos. Vamos então dar início a mais um TT Chef, tal como disse, mais uma receita do Wobbit. Como sabem, no primeiro capítulo do Wobbit, uma festa inesperada, temos diversas receitas, temos diversos pratos que os anãos pedem a bilbo. Uma delas é a tarte de maçã de beef food. Beef food pede então uma tarte de maçã a bilbo. Mas temos de terem atenção. Em português temos tarte de maçã, mas no original temos apple tart, não apple pie. Ou seja, pie e tarte em inglês têm significados diferentes. Numa pie nós colocamos massa por baixo e por cima, fica com uma camada de massa como se fosse um empadão. E uma tarte colocamos apenas massa por baixo, ou seja, é necessário utilizarmos aquelas formas em que podemos tirar depois a base. No entanto, a pie é servida num recipiente na forma que é levada ao forno. E pronto, dito tudo isto, vamos dar início à nossa receita. Os nossos ingredientes são 3 a 4 maçãs. Eu vou utilizar maçã reineta, podem utilizar outra qualquer. 3 ovos, umas gotas de sumo de limão, 160 gramas de açúcar, 20 gramas de farinha, e 20 gramas de amido de milho, e também um pouco de fermento. Vamos utilizar também 250 ml de leite, canela, e também uma embalagem de massa quebrada. A nossa forma vai ser uma destas formas em que temos o fundo removível. Em primeiro lugar, vamos então colocar a massa na forma, na tarteira. Não se esqueçam que têm de pressionar bem a massa nos cantinhos, para ela ficar mesmo bem encostada. Agora, vamos cortar as nossas maçãs, e vamos colocá-las diretamente, então, na forma. A nossa maçã já está aqui na tarteira, e agora vamos tratar do recheio. Vamos colocar todos os ingredientes. A nossa maçã já está aqui na tarteira. Vamos então colocar agora o recheio na tarte. Agora vamos só colocar a canela por cima. e já está pronto agora para levarmos ao forno durante 35 minutos. Vamos agora desenformar a tarte. Temos aqui então a nossa tarte. Depois dela sair do forno, espereia então cerca de 10 minutos até a desenformar. Vamos lá então agora provar a tarte. Ainda está a esfumaçar. Está muito saborosa. E está com a textura perfeita. A nossa tarte ficou maravilhosa e, como podem ver, é uma receita muito simples. Eu adoro quando trago receitas simples para vocês, porque sei que assim ninguém tem medo de recriar, não é? Por isso, por hoje ficamos por aqui pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, espero muito que tenham gostado de acompanhar mais uma receita do nosso universo vasto de Tolkien, por isso já sabem, deixem like, comentem em baixo o que acharam e subscrevam o canal. Sigam também as nossas redes sociais, o nosso blog e também as páginas parceiras do canal. Também nos podem ajudar através da Amazon, como utilizando os links do TT para comprar livros de Tolkien, comprar outros livros de outros autores ou qualquer coisa. Basta mandarem-nos uma mensagem e nós criamos um link para vocês. E também podem subscrever a Amazon Prime Video através do link do TT. E é claro, se quiserem, também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo e um grande beijinho. Tchau!